Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai estudar a equação da continuidade, que é uma equação muito utilizada na mecânica dos fluidos e com bastante aplicação. Então vamos lá conhecer a equação da continuidade. Então, na mecânica dos fluidos, a equação da continuidade fala que em um sistema permanente, a vazão máscara que entra em um volume de controle deve ser igual a vazão máscara que sai deste determinado volume de controle. Tá, mas explicando isso com outras palavras, né? Considere que um sistema permanente é aquele que não está mudando suas propriedades ao longo do tempo. Então, se a gente tem essa tubulação aqui, por exemplo, e está passando fluido por ele, então toda a massa que está entrando nesta tubulação deve ser igual à massa que vai sair dessa tubulação, né? Porque assim, para poder entrar massa aqui dentro, vai precisar sair um pedaço de massa aqui dentro. Isso, claro, no sistema permanente, né? Que está de forma constante. Então a gente pode dizer o seguinte, que toda a vazão em massa da entrada, que eu vou chamar aqui de 1, ele tem que ser igual à vazão em massa da saída, que eu posso chamar aqui, por exemplo, do ponto 2, certo? Vazão em massa da saída. Então, se a gente está relacionando a massa que entra com a massa que sai, essa equação da continuidade também é conhecida por representar a conservação da massa de um sistema, né? Ele está dizendo que toda a massa aqui dentro deste volume, o volume de controle, vai se manter conservada, né? A gente não vai criar massa aqui dentro nem destruir, né? Isso não ocorre nunca aqui, né? Nesses casos. Beleza. Então, se a massa que entra tem que ser igual à massa que sai, a gente pode dizer o seguinte, ó. Que a equação da continuidade pode ser representada por... Pela vazão máscara de entrada, igual à vazão máscara de saída. Só isso. E na aula que a gente viu de vazão, aqui mesmo neste canal, a gente sabe que a vazão máscara pode ser apresentada por rho-VA, que é a massa específica, vezes a velocidade, vezes a área. Então, o rho-VA de entrada deve ser igual ao rho-VA de saída. Ou, em outras palavras, a vazão máscara de entrada igual à vazão máscara de saída. Então, se a gente considerar um fluido incompressível, ou seja, um fluido que não varia a sua massa específica, certo? Como, por exemplo, a maioria dos líquidos, né? Então, a gente pode desconsiderar a massa específica, já que ela não está variando. E aí, somente a equação se tornaria velocidade vezes área igual à velocidade vezes área. Aqui de entrada e aqui no lado direito de saída. Ok? Então, se o fluido for compressível, algum fluido gasoso ou algo do tipo, a gente considera a massa específica. Se não, basta considerar a velocidade vezes área, que aí vai ser a vazão volumétrica somente. Beleza? Então, isso aqui foi considerado apenas uma entrada e apenas uma saída. Porém, se eu tiver mais de uma entrada, vai ser muito semelhante, né? A diferença é que a gente vai somar todas as entradas, né? Então, a gente vai ter uma vazão máscara aqui e uma outra vazão máscara aqui. Então, eu vou somar essas vazão máscara de entrada, que vai ficar aqui no lado esquerdo da equação, perdão. E aqui eu vou somar as vazões máscara de saída. Então, vai ser a mesma coisa, sendo que eu vou considerar tanto essa quanto essa agora na entrada. E a mesma suposição feita para os fluidos incompressíveis também vale quando a gente tem mais de uma entrada e mais de uma saída, né? Então, a gente pode simplesmente considerar as vazões volumétricas. Beleza? Simplesinho, né? Se a gente tem só uma entrada, é só rovear igual a rovear. Se a gente tem mais de uma entrada, a gente vai somar os roveais, né? Aqui vai ter um rovear, que seria uma vazão máscara, e aqui teria um rovear, né? Se eu considerar aqui, por exemplo, o ponto 1, aqui o ponto 2, e aqui o ponto 3, eu vou ter que a vazão máscara de entrada seria ro1, v1, a1, representando a vazão máscara de entrada, mais ro2, v2, a2, representando a vazão máscara dessa outra entrada, igual, agora eu vou para a saída, ro3, v3, a3. Então, seria simplesmente isso, né? A mesma coisa que as anteriores, sendo que somando as que são coincidentes, né? As que são similares. Então, vamos ver na prática todas essas equações, como que elas são cobradas, né? A gente vai começar vendo uma questão de vestibular, tá? Que foi uma questão que caiu na UFR do Rio de Janeiro. Recomendo que vocês tentem dar, fazer essa questão, ou seja, deem pause para fazer esse exercício. E logo em seguida, vocês vêm verificar a resolução. Então, vamos lá. Um jardineiro dispõe de mangueiras de dois tipos, porém, com a mesma vazão. Na primeira, a água sai com velocidade de módulo v e na segunda sai com velocidade de módulo 2v. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a segunda tem o dobro de velocidade da primeira, né? Se uma é v e outra 2v, a segunda sai com o dobro de velocidade. Então, a pergunta, né? A primeira mangueira apresenta A, a metade da área da segunda. B, o dobro da área. C, 1 quarto. D, o quádruplo. E E, 2 quintos. Então, a gente pode utilizar a equação da continuidade, né? Porque está relacionando velocidade e relacionando área, né? Além disso, está informando que tem a mesma vazão. Então, se elas têm a mesma vazão, eu posso dizer que a velocidade vezes a área de 1 é igual a velocidade vezes a área da outra. Substituindo aqui, ó, a velocidade pelos valores que foi dado, na primeira eu troco por v, como escrito aqui, ó, e a segunda eu troco por 2v. Então, vou ter agora que vai ser v vezes a área de entrada igual a 2v vezes a área de saída. Se eu cortar os v vezes aqui agora, ó, vai sobrar a 1 igual a 2a2. E o que isso quer dizer? Que a área de entrada, ela é o dobro da área de saída. O que faz sentido, né? Porque se elas têm a mesma vazão, e se ela tem metade da velocidade da outra, ela vai ter que ter o dobro de área para compensar e ter a mesma vazão. Então, vocês já podem observar isso, né? Sempre que você tem uma velocidade menor, você vai ter uma área maior, né? E vice-versa, se você tem uma área menor, você vai ter uma velocidade maior. Uma aplicação muito comum disso é das mangueiras, por exemplo, né? Quando a gente está lá utilizando a mangueira, né? Está saindo água lá de dentro, e a gente tampa com um pouquinho do dedo, né? Então, a gente tampa um pedaço da mangueira, vocês percebem que a água começa a sair mais forte. Então, o que está acontecendo ali? A gente está reduzindo a área e a velocidade está aumentando, né? E, no final das contas, vai acabar mantendo a mesma vazão, né? O que acontece ali é que a gente não está soltando o maior volume de água, né? Apenas a velocidade está compensando a área menor, beleza? Então, a resposta aqui seria que a área da primeira é o dobro da segunda, né? Voltando para o exercício aqui, marca letra B. Então, vamos lá para mais um exercício. O exercício diz o seguinte, um tubo utilizado para transporte de água sofre uma redução de diâmetro, conforme mostrado na figura, esta figura aqui. Então, a gente sabe que se a gente tiver uma redução de diâmetro, considerando um fluido aproximadamente compressível, a gente deve ter uma velocidade maior na saída do que na entrada. Mas vamos lá. Determine a velocidade média, a vazão volumétrica e a vazão máscara na seção 2, que é essa seção de saída. Sabendo que a área de entrada é 0,2 metros quadrados e a área de saída é 0,05 metros quadrados. Considere também que a massa específica da água é igual a 1.000 quilos por metro cúbico. Então, como a gente está fazendo uma relação entre área e velocidade, a gente pode utilizar a equação da continuidade, que vai ser que a vazão de entrada deve ser igual à vazão de saída. Então, se a gente substituir os valores que a gente já tem, a gente tem que o V1 vale 0,1, a área 1 vale 0,2, o V2 eu quero descobrir e a área 2 vale 0,05. Então, se eu trocar aqui esses valores por esse já conhecido, a gente vai ter essa equação aqui, que vai sobrar apenas o V2 como incógnita. Então, isolando o V2, ou seja, pegando esse 0,05 e passando dividindo, a gente vai ter o quê? Que isso aqui tudo vale 0,02, que é 0,1 vezes 0,2. Então, esse 0,05 vai dividindo, vem para baixo. Então, a equação vai ficar dessa forma. 0,02 sobre 0,05. Fazendo essa conta, que é a mesma coisa que 2 sobre 5, a gente vai ter que a velocidade média final é 0,4 m por segundo. Então, a gente já determinou a velocidade média, falta a vazão volumétrica e a vazão mástica. Vamos lá. A vazão volumétrica é simplesmente fazer velocidade vezes área, como o próprio conceito de vazão volumétrica diz, como a gente já viu em outra aula. Então, a velocidade de saída vale 0,4, a gente acabou de encontrar, e a área de saída vale 0,05. A gente fazendo 0,4 vezes 0,05, vai chegar que a vazão volumétrica de saída é 0,02 m³ por segundo. E, por fim, a vazão mástica, que seria a massa específica vezes a vazão volumétrica, ou Rho-VA. A gente vai ter que o Rho vale 1.000, a velocidade vale 0,4, e a área vale 0,05. Fazendo essa conta aqui, 1.000 vezes 0,4 dá 400, vezes 0,05 dá 20 kg por segundo. Então, a gente já vai ter determinado tudo. A velocidade média, a vazão volumétrica e a vazão mástica. Beleza? Então, seriam esses dois exercícios que a gente iria ver na aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai ver mais alguns exercícios de vestibular, ainda sobre essa parte da equação da continuidade. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha, se inscreve no canal e é isso. Até a próxima. Bons estudos!